Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo todas as informações do jogo Santos e Goiás. O jogo começa às 11 horas, daqui a pouquinho, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai saber escalações, onde assistir este jogo, arbitragem, desfalques, tudo sobre esse grande jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Santos precisa se recuperar, precisa começar a ganhar e precisa galgar novas posições na tabela de classificação e sair da proximidade da zona de rebaixamento. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois Santos e Goiás se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Você pode assistir o jogo, Premier, Premier passa o jogo e com 13 pontos o Santos joga neste domingo mais uma de suas tantas decisões no Campeonato Brasileiro. E, detalhe, sem público na Vila Belmiro, por causa de incidentes aí no Clássico contra o Corinthians há duas semanas. Sem vencer a 12 partidas, repito, sem vencer a 12 partidas, o Peixe tenta se afastar da zona de rebaixamento e enfrenta justamente um rival direto na briga contra a Série B. Se perder, o time comandado por Paulo Turra corre pela primeira vez risco de entrar no Z4, a zona do rebaixamento. O Goiás vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, a última delas para o Lanterna Coritiba por 2x1 em plena Serrinha. O time esmeraldino perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e continuou na 17ª posição com 11 pontos. Agora vai em busca de uma vitória fora de casa para tentar novamente respirar fora do Z4. Vamos conferir então escalações prováveis de Santos e de Goiás. O Santos do técnico Paulo Turra vive seu momento mais conturbado, mais complicado na temporada. O técnico Paulo Turra tem dois jogos à frente do time e ainda não conseguiu uma vitória. Vai, portanto, em busca do primeiro triunfo. Tem um empate e uma derrota à frente do Santos. Sem torcida na Vila Belmiro, o Peixe tenta vencer o Goiás para se afastar da zona de rebaixamento, mas também tem problemas para escalar o time titular. Soteldo, afastado do elenco, se junta a Natan e Lucas Pires como desfalques, entre aspas, permanentes do Santos. Provável escalação tem João Paulo, João Lucas, Joaquim e Messias e Keivison. Rodrigo Fernandes, Sandri e Lucas Lima, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Repetindo, João Paulo é o goleiro, João Lucas na lateral direita, Joaquim e Messias formando a dupla de zaga e Keivison na lateral esquerda. O meio de campo de Rodrigo Fernandes, Sandri e Lucas Lima. E no ataque, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Quem está fora? Alisson, lesão no joelho esquerdo. E Felipe Jonathan, também lesão no joelho esquerdo. Soteldo, Natan e Lucas Pires estão afastados, também não jogam. Pendurados? Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima e David Washington. Já o Goiás, do técnico Armando Evangelista, ele pode promover a estreia de dois reforços regularizados nesta semana. O volante Luiz Oyama e o atacante Anderson Oliveira. Os contados para saírem da equipe são William Oliveira e Alisson. Outro novato, centroavante João Magno, deve ficar como opção no banco de reservas. No meio de campo, Palácios e Mateuzinho disputam uma vaga. Provável escalação do Goiás tem Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Sander. Zé Ricardo, Luiz Oyama, Morelli e Palácios ou Mateuzinho, Mateus Peixoto e Anderson Oliveira. Repetindo, Tadeu é o goleiro, Maguinho na lateral direita, Lucas Alter e Bruno Melo formam a dupla de zaga e Sander na lateral esquerda. Zé Ricardo, Luiz Oyama, Morelli e Palácios ou Mateuzinho formando o meio de campo. E no ataque, a dupla Matheus Peixoto e Anderson Oliveira. Quem está fora? Diego está com lombalgia e Gabriel Novaes, lesão muscular na coxa direita. Pendurados? Diego, Matheus Peixoto, Guilherme, Zé Ricardo, Bruno Melo, Maguinho, Alisson e Palácios. Arbitragem, o árbitro Bruno Arleu de Araújo, FIFA Rio de Janeiro. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, FIFA Rio de Janeiro. Assistente 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. No quarto, o árbitro Douglas Marques das Flores, São Paulo. E no VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, FIFA Minas Gerais. Aí está todas as informações do Jogão de Bola, Santos e Goiás. É daqui a pouquinho, 11 horas, na Vila Belmiro. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha em que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.